Olá, voltamos a falar direto aqui do Rio Centro. Desde sábado tem acontecido uma série de debates aqui na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. São os Diálogos para Rio Mais 20, um espaço de discussão com a sociedade civil de onde saem propostas que serão levadas aos chefes de Estado. Bom, vamos então ao vivo conversar com o repórter Ricardo Carandina, que participou agora do último painel que aconteceu pela manhã e tem as informações. Carandina, boa tarde. Boa tarde, Renata. Bem, a proposta mais votada pela plenária aqui foi a de adotar metas ambiciosas para avançar em direção à aplicação de energias renováveis. A proposta que tinha sido votada pelos internautas nesse campo de energia, que foi o tema discutido agora neste primeiro painel, que era a de reduzir, a de eliminar os subsídios dados a combustíveis fósseis, foi bastante contestada pela maioria dos debatedores aqui. O professor Luiz Pinghelli Rosa, por exemplo, citou como exemplo partes do mundo em que ainda se usa lenha como forma de combustível para cozinhar. E, na opinião dele, esse tipo de combustível é menos agressivo ou é mais agressivo do que seria, por exemplo, o gás, que é um combustível fóssil. Na opinião dele, então, seria necessário avaliar exatamente que tipo de subsídios seriam cortados antes de se adotar uma proposta genérica como essa. Bem, além disso, houve muita discussão a respeito da falta de propostas considerando o acesso à energia. Das dez propostas mais votadas na internet que foram para discussão nessa plenária, apenas uma tratava da questão do acesso e isso chamou a atenção da maioria dos debatedores. Bem, os debatedores, neste momento, estão reunidos discutindo qual vai ser a terceira proposta desse painel, desse painel sobre energia, que vai ser encaminhada aos chefes de Estado e de governo presentes aqui a Rio+, isso porque das três propostas que são encaminhadas, como a gente sabe, uma delas é escolhida pelos internautas, a outra é pela plenária aqui e a terceira justamente pelos debatedores. Daqui a pouco vai haver um briefing, uma coletiva, uma entrevista coletiva à imprensa, onde vai ser anunciada, portanto, essa terceira proposta do Campo Energia, a proposta dos debatedores que será encaminhada aí aos líderes mundiais presentes à Rio+, e daqui a pouco começa aqui também no Pavilhão 5 do Rio Centro, o segundo debate desse terceiro dia que vai tratar sobre água. Renata. Obrigada, Ricardo Carandina. Então, lembrando que podemos voltar a qualquer momento com outras informações direto daqui do Rio Centro, na cobertura da Rio+, continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto